Programa da Família Brasileira Muita malemolência, desce na sequência, quica na sequência Muita malemolência, malemo, malemolência Muita malemolência, malemo, malemolência Muita malemolência, malemo, malemolência Então senta na sequência, quica na sequência, desce na sequência Muita malemolência, desce na sequência, quica na sequência Alô, batidão estronda, alô, DG, essa daqui é hit, hein, fio Cês tão no nojo, hein, chama, fio Hoje ela tá no nojo, toda descarada, fazendo debaixo Poxa e para a Z calcada, e se mexer, tu vai tomar, pai, não tenta copiar A dona da porra toda na hora de balançar e sentar na sequência Quica na sequência, desce na sequência É muita malemolência Desce na sequência, quica na sequência É muita malemolência Então senta na sequência, quica na sequência Desce na sequência Muita mala é molência Desce na sequência Quinta na sequência Porra 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 Porra